O IBGE divulgou ontem uma pesquisa que revela mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros. Dá só uma olhadinha num trechinho de uma matéria exibida ontem pelo Jornal Nacional. A combinação mais famosa da cozinha brasileira perdeu espaço na dispensa. Cada pessoa compra em média 14 quilos de arroz por ano. Em 2003 eram 24. O feijão também apresentou queda de 12 quilos para 9. Refrigerantes e cerveja estão mais presentes no cardápio. O dia a dia cada vez mais corrido está fazendo os brasileiros comerem mais fora de casa. E a pesquisa comprova isso. Em seis anos as refeições na rua consumiram uma fatia maior das despesas com alimentação. Em 2003 eram 24% e em 2009 o gasto cresceu para 31%. E a falta de tempo também tem reflexos no carrinho do supermercado. As comidas prontas e industrializadas tiveram aumento de 37%. Cristiane divide o tempo de casa com o do consultório. E quando chega do trabalho quase sempre encara uma tropa com fome. No freezer várias opções. Como sorvete, como pão de queijo, mini pizza. Não tem muito como escapar. É uma vida muito corrida. Meu marido trabalha fora o dia todo também. Eu chego por volta de 8 da noite. É isso mesmo. E além dos reflexos no bolso do brasileiro, a falta de tempo, enfim, isso significa um risco para a nossa saúde. Boa tarde, Alessandra. Com menos arroz e feijão à mesa, mais refrigerante e cerveja. E pouco tempo para fazer a comida em casa como as mães faziam antigamente. Isso é problema mesmo? Isso é um grande problema. Porque as pessoas deixam de comer alimentos saudáveis. E com o aumento desses consumos de produtos industrializados, aumenta o consumo de gordura trans, de sódio, de corantes, acidulantes, conservantes. Que tudo isso faz mal para o organismo. A curto e a longo prazo aumenta colesterol, triglicerídeos, o aparecimento da obesidade, da diabetes. Então, é um grande problema. E não é tão difícil ter uma alimentação saudável. O importante é ter um planejamento. Um planejamento para que a gente consiga botar essas orientações em prática. Então, o feijão e o arroz dá trabalho de fazer? É demorado? Dá, mas a gente pode congelar em pequenas porções para que as pessoas diariamente possam consumir. E se forem procurar um restaurante na rua, que optem por aqueles que tenham grandes variedades, que tenham arroz e feijão. E que comam uma salada, a carne. Ela mesmo falou ali na matéria que, por conta da modernidade, a gente não tem mais tempo de ir para casa todos os dias, preparar aquele almoço para reunir a família. A maioria das vezes a gente acaba comendo na rua. Então, a sugestão é que a gente procure um restaurante que tenha maior diversidade de alimentos, de saladas, enfim. Mas também é difícil resistir aquela ida ao mercado comprando tudo pronto, tudo muito mais fácil. E aí o problema vem para as crianças. Porque, na verdade, a gente está ensinando as crianças a já comerem essas porcarias, que é isso mesmo, desde que são pequenininhas. O reflexo para elas vai ser muito maior. Vai, com certeza. Então, por isso a gente tem que prevenir desde pequeno. Desde o início da alimentação do bebê, depois da fase do aleitamento materno. E os pais precisam dar os exemplos. Porque eles, levando esses alimentos para casa, é isso que as crianças veem, é isso que elas vão comer. E elas vão preferir, logicamente, uma lasanha pronta do que um brócolis feito ali na hora, né? Com certeza. Não há dúvida. O refrigerante ainda é o grande vilão? Não só os refrigerantes. Para a obesidade infantil, o refrigerante e até mesmo os sucos. Esses sucos artificiais, sucos de caixa. Porque um copo, por exemplo, de 200 ml, chega a ter 100, 150 calorias. Que a criança toma num golinho só, né? Certo. E tomando uma caixinha por dia, quantas calorias que ela vai estar ingerindo. E isso contribui para o aumento da obesidade. Perfeito. Mas, continuas aqui conosco, porque agora eu quero perguntar para o pessoal de casa o seguinte. Você já experimentou alguma receita feita por um chefe de cozinha? Mas chefe de verdade, viu? Sabe daquelas que a gente vê em revista e fica com água na boca? Pois é. Para muita gente, esse sabor é só uma curiosidade. Para os idosos que moram no Asilo São Simeão, não é mais. Veja por quê na reportagem. Investir no sabor e na apresentação do prato. Esses são alguns dos principais objetivos de um chefe de cozinha. Os resultados são pratos como esses. Doces e salgados que, só de ver, deixam a gente com água na boca. Quem teve o prazer de provar todas essas delícias foram os moradores do Asilo São Simeão. Dona Erna adorou a novidade. É bem legal. Eles estão divulgando o que eles aprendem lá e a gente está comendo uma coisa diferente. Está certo que a comida aqui não é ruim, mas sempre uma coisinha diferente e sempre vai bem, né? Essa satisfação toda foi provocada por uma iniciativa do curso de gastronomia da FURB. Eles queriam oferecer um café da tarde diferente, requintado aos idosos. Os professores entraram em contato com a nutricionista do Asilo, que passou informações sobre a alimentação dos moradores. Muitos são hipertensos, alguns são diabéticos, outros têm dificuldade para mastigar e engolir. Nada disso foi barreira para a criação de pratos bonitos e deliciosos. É um desafio, mas é um desafio prazeroso. A gente poder ajudar de alguma forma, ainda mais com sabor, né? Eu acho que é importante. Então, a nutricionista nos passou as restrições, né? Hipertensão, diabetes. Então, a gente tentou criar um cardápio saudável e atender nas exigências deles, né? E foi muito bacana que a gente sentou, discutiu o cardápio, eu, o outro professor, Luiz, e mais os alunos, que a participação deles foi super importante. O refeitório praticamente virou um café colonial. Foram nove receitas diferentes e os ingredientes chamaram a atenção. É muito importante pra eles, até pelos ingredientes que eles usaram, né? Então, veio o damasco, veio o salmão, que são coisas um pouquinho mais caras que a gente está utilizando no dia a dia, visto que a maioria dos alimentos que a gente serve pra eles vem de doação, né? Porque as doações são muito importantes. E as verduras, a questão dos não perecíveis, né? Então, eles ficam muito surpresos, é muito gratificante pra eles, porque é totalmente fora da rotina, digamos assim, que eles têm de café da tarde. O asilo tem hoje 61 moradores. Muitos deles recebem a visita constante dos parentes e amigos. Outros não têm tanta sorte. Gestos como esses ajudam a fazer um fim de ano muito mais feliz. É sempre bom esse tipo de ações, porque integram mais o nosso filhoso, que mora aqui na casa, com a comunidade. Ele se sente mais valorizado, principalmente nessa época do ano, final de ano, muitas festas, muitos festejos. Então, esse tipo de evento faz com que ele se sinta melhor, mesmo que, de repente, não receba o carinho de um familiar, mas acaba recebendo o carinho de outra maneira. Que legal. Alessandra, vou aproveitar a sua presença aqui pra gente falar sobre ceia de Natal, né? Aí todo mundo fala que a culpa de engordar no fim do ano é a ceia de Natal, é o almoço do Natal, é o ano novo, são as confraternizações da empresa, dos amigos, mas tem como a gente fazer todas aquelas delícias de uma forma mais saudável? É só ter boa vontade ou precisa ser um chefe de cozinha? Não, não precisa ser um chefe de cozinha. Tem como a gente deixar essa ceia mais saudável, mas eu sempre falo, não tem uma ceia light, né? Tem como a gente reduzir a quantidade de gorduras, tem como a gente escolher uma carne mais magra, mas o segredo mesmo é a moderação. Comer de tudo, um pouco. Comer de tudo, um pouco. Comer de tudo, pequenas porções. E lembrar que é um dia de ceia, é um dia de Natal, um dia de Ano Novo, né? Então, a gente tem que planejar e fazer porções que sirvam pra aquele dia. Não exagerar também, pra ficar até a comida do dia 24, ficar comendo até dia 28, aí já vem o Ano Novo, aí vai... São 15 dias de fartura, né? Isso, porque a gente até tem o risco de contaminação nesses alimentos, que ficam expostos em glumenau, é quente em temperatura ambiente, né? Então, um risco de intoxicação alimentar. Então, planejar a quantidade pra não sobrar. Mas a moderação, eu acho que é a alma do negócio. Você fazer um prato bem servido, experimentar de tudo, comer devagar, saborear, né? Eu acho que isso ajuda a controlar a quantidade. Haja controle também, né? Vamos combinar, haja controle. Porque ver aquelas delícias todas que a gente só vê no fim do ano, é fácil a gente se perder, mas vale a pena a gente segurar a onda, né? Vale, vale a pena. Obrigada, muito obrigada pela sua presença. Obrigada.